Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma volta da quarentena. Tudo certo com vocês? Pega sua edição e vem com a gente ficar por dentro de tudo que acontece na cidade. As eleições estão chegando e, a pedido do O Popular, o Instituto Paranaense de Pesquisa realizou um levantamento com os araucarienses para saber em quem eles pretendem votar para assumir a prefeitura em 2021. Dentre os oito candidatos, ISAM aparece com 64% das intenções de voto. Lendo a editoria de política, você fica sabendo mais sobre a pesquisa. Victor Grosch foi preso na sexta-feira, 5 de junho, suspeito de estar envolvido no assassinato de Célio Roberto, em 2019. Porém, o jovem conseguiu provar sua inocência e conta como foi passar por esse engano. Acesse opopularpr.com.br e leia o relato de Victor. A Secretaria Municipal de Educação precisou registrar um boletim de ocorrência nesta semana, em razão dos ataques racistas sofridos por profissionais de educação e outros convidados durante uma transmissão no YouTube da Secretaria. Lei Popular entenda a gravidade da situação. A Comodoro Burger está com mais de 40 opções de lanches deliciosos disponíveis para pedidos no iFood e delivery. Confie no popular desta quinta-feira como pedir o seu. Depois de uma verdadeira batalha judicial, os termos da licitação do novo triar serão apresentados à população na semana que vem, e uma audiência pública que será transmitida nos canais oficiais da Prefeitura, do YouTube e Facebook. Fique ligado no popular e saiba como ficará o transporte na cidade. Esses são alguns destaques do Jornal desta quinta-feira, que já está disponível em todos os pontos de venda. Não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo, nos seguir em nossas redes sociais e acompanhar o nosso site. Os links ficarão na descrição do vídeo. Ajude no combate ao coronavírus ficando em casa, plantando bem as mãos, usando máscara se precisar sair e respeitando, de verdade, o isolamento social. Jornal O Popular, especialista em Araucária. Até a próxima!